Nós estamos aqui na Águas de Confresa e vamos conversar com o Fernando Lima, que é coordenador aqui da região. Fernando, boa tarde. Hoje já está disponível a rede de esgoto em 15 bairros aqui do nosso município de Confresa. Exato, Peterson. Boa tarde. Boa tarde, população de Confresa. Estamos executando uma campanha de comunicação, de informação sobre a disponibilidade da rede de coletor de esgoto aqui no município de Confresa, onde alguns agentes socioambientais estão fazendo a visita de aproximadamente 2.500 famílias para mostrar que a rede de esgoto está disponível para interligação e conscientizar sobre sua utilização, a forma de utilização. Então esse trabalho está sendo executado inicialmente em 15 bairros, que são eles o Aeroporto, Babinski, Buriti, Centro, Jardim do Éden, Jardim Planalto, Jardim Vitória, Morada Nova, Pavilhão, Santa Genoveva, Santa Luzia, Setor Saúde, Sudoeste, Universitário e Vila Nova. Para o pessoal que, no caso, os agentes socioambientais vão estar fazendo uma visita periódica nessas residências, nos respectivos bairros onde já está instalada a rede de esgoto. É de praxe o pessoal receber esses agentes socioambientais para que sejam orientados com relação à instalação da rede? Exatamente. Eles estão uniformizados com o uniforme da Águas Confresa, com crachar também, e eles estão fazendo um papel de visita de casa em casa. Então, assim, é uma oportunidade também da população tirar as dúvidas que tiverem sobre a ligação, porque os investimentos, as obras de esgoto já foram realizadas. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como funciona, o que acontece quando não está identificando o terminal de espera da ligação de esgoto. Então, é um excelente momento de tirar as dúvidas também, levantar alguns questionamentos que a população julgar é importante. E caso, por algum motivo, os agentes não atenderem a expectativa, tiver alguma dúvida ainda, procura a unidade de atendimento também, e a gente está à disposição, fazer uma visita mais detalhada. Eu, como técnico, a nossa equipe também está à disposição para qualquer esclarecimento. Ok. Agora, Fernando, vamos fazer uma visita agora aqui em um dos bairros onde já está funcionando, para você nos mostrar como é feita toda essa ligação. Vamos lá. Muito bem. Nós chegamos aqui agora na Rua Progresso, aqui no bairro Jardim do Éden, juntamente com o Fernando, e ele vai nos mostrar agora, Fernando, como é feita a ligação aqui da rede de esgoto. Nós já vemos aqui que a tampa da fossa dessa residência já está aqui na calçada e agora já tem feito aqui já a conexão da rede de esgoto. Como é feita essa conexão aqui? Então, a concessionária disponibiliza, como eu falei, o TIO, que é o Terminal de Espeção e Limpeza, que é a famosa espera da ligação de esgoto. Então, ela fica ali à disposição. O usuário agora tem que... Geralmente, ela é colocada onde está direcionado o esgoto ou a fossa do usuário. Para quê? Para diminuir essa distância. Então, a partir de agora, o usuário tem que... Ele é desconectado da fossa e fazer a ligação do esgoto no terminal de espera que foi disponibilizado. A concessionária é responsável por disponibilizar a espera da ligação de esgoto e a rede na rua e é papel do usuário fazer a interligação, a interligação interna com a nossa rede. Então, a gente orienta que procure um encanador, uma pessoa de confiança, para que faça o serviço com o mínimo de dano, o mínimo de custo para o usuário, mas que, caso precise de alguma orientação, está com dúvida ainda sobre como fazer a ligação, os agentes estão à disposição, os agentes socioambientais estão à disposição para esclarecimentos e a unidade também. Além dessa responsabilidade do usuário, do proprietário da residência, existe uma lei federal que ampara também essas questões. Exato. É a lei federal 11.445, de 2007, que é a lei da obrigatoriedade da interligação de esgoto. Então, é papel do usuário fazer a interligação. A funcionária disponibiliza a ligação de esgoto, mas é papel do usuário fazer a interligação. Muitos perguntam, mas qual é o benefício? Será que vale a pena ou não vale? É muito importante essa questão da interligação, por quê? Não é só uma questão de proteção ao meio ambiente, porque a gente, além de deixar, de lançar efluente, lançar esgoto bruto nos nossos rios, nos nossos córregos, principalmente sabendo a situação dos rios aqui da região, que é uma situação crítica ainda. Então, além da questão ambiental, nós temos a questão de saúde pública, porque a Organização Mundial de Saúde, ela fala que para cada R$ 1 investido em saneamento, nós temos um retorno de R$ 4. Então, é valorização do imóvel, que o imóvel tem água e esgoto disponível, você tem economia com saúde, você não tem doenças de vinculação hídrica, que são doenças que causam diarreia, hepatite, cólera, são doenças que são passadas pelo uso correto da água, pelo contato com os esgotos. Então, é questão de valorização dos imóveis, questão de bem-estar da população, a diminuição dos agentes contaminantes, porque uma fossa, ela acumula insetos, baratas em geral, que são agentes transmissores de doenças. Então, é muito importante que os usuários façam essa interligação. Como que funciona a rede de esgoto e o que pode ser evitado nessa questão? Esse é um ponto importante também. A rede de esgoto, ela serve, ela coleta o esgoto residencial, que é o esgoto do banheiro, esgoto da pia, do vaso sanitário, da cozinha em geral. Então, é o esgoto residencial, ele é coletado, ele é recebido através da ligação domiciliar, transportado por tubos que foram implantados ao longo de toda a cidade, e ele é destinado à estação de tratamento. Lá na estação de tratamento, após um período, tratando esse esgoto, ele vai ser devolvido aos córregos da região, sem prejuízo ambiental nenhum. O que é importante a população também fazer o papel de cidadão? É evitar lançar lixo na bacia, na descarga, que constantemente encontramos fraldas, calcinhas, cuecas, plástico, alimentos. Então, tudo isso ocasiona entupimentos. E os únicos prejudicados acabam sendo a população. A concessionária reforça, temos toda uma equipe disponível para fazer manutenções, atender às emergências, portanto, também entrar em contato quando tiver uma ocorrência, mas a população também tem que fazer o seu papel. E uma outra situação também que é importante frisar, é que, principalmente para as novas casas que estão em processo de construção, que se evite o lançamento das águas do telhado, que são as águas fluviais. Essa água, principalmente nesse período de chuva mais forte, ela tende a sobrecarregar a rede. Então, evitar lançar lixos e evitar de lançar as drenagens fluviais, as drenagens da residência na rede de esgoto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho